Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiana e é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, está tendo muita dúvida sobre o saque extraordinário de mil reais do FGTS, que o governo liberou aí como forma de favor a vocês, mas não é bem assim, né pessoal? Nós sabemos que esse FGTS é um direito do trabalhador, tá? O dinheiro é seu, não é favor nenhum. Porém, pessoal, tem muitos sites que estão anunciando que vai poder sacar de saque extraordinário, quer dizer, de saque do FGTS até 3.900 reais nesse mês de maio. Essa é a grande confusão, porque as pessoas estão perguntando pra mim aqui no canal Programas Sociais se o saque extraordinário é de 3.900 reais. Não, pessoal, esse valor de 3.900 reais, eu vou explicar pra vocês, realmente ele é possível sim ser sacado desde que você tenha feito a opção do saque aniversário. Então, você, se tiver saldo, você vai poder sacar mil reais do saque extraordinário e mais 2.900 do saque do FGTS da opção saque aniversário, tá? Mas eu vou explicar como funcionam as duas modalidades. Fica comigo nesse vídeo, tá pessoal? Porque é muito importante para o trabalhador tirar suas dúvidas aqui nesse vídeo no canal Programas Sociais, tá? Vou aproveitar e vou dizer se você está chegando nesse vídeo agora e não é inscrito no canal, se inscreva, ó, aqui embaixo, no botãozinho vermelho, é só clicar aí e ativar o sininho de notificações que você vai receber todas as notificações, tá bom? Agora, vamos lá, pessoal. Então, está sendo liberado, tá, em vários sites, até 3.900 reais do FGTS. Não é bem assim, por quê? Porque mil reais é do saque extraordinário. E 2.200, mais ou menos, saque aniversário, se tiver saldo, pode sacar uma parcela de até 2.900 reais que já está liberado para quem nasceu em maio. Começaram os pagamentos a partir do dia 2 de maio, eu já vou passar o calendário para vocês direitinho, tá? E que optou pelo saque aniversário. Quem não fez essa opção pelo saque aniversário, ainda pode fazer essa opção, tá? Porque se fizer depois de maio, só vai receber no mês que vem, tá bom, pessoal? Todos que tiverem saldo vão receber, se fizeram a opção, tá, do saque aniversário, e tiver saldo ainda, você vai receber essa parcela do saque extraordinário de mil reais. Você pode fazer, sim, esse saque de mil reais, tendo saldo, pessoal. Importante frisar isso, por quê? Para sacar esses mil reais e você fez a opção do saque aniversário, você tem que ter saldo lá, tá? Então, só não poderá sacar se o valor tiver bloqueado. Se optar, e outra coisa, muito importante, se você fizer a opção pelo saque aniversário, você só pode sair dessa modalidade no 25º mês. Se optar por ele, também perde o direito ao saque total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, tá? Que seria o saque e rescisão. Porém, pessoal, permanece a multa de 40% sobre o valor do FGTS, tá? Mas do total que tem na sua conta desde quando foi depositado, tá? Não é apenas daquele saldo que tem ali, não, tá bom? É de todo saldo que foi depositado desde o início da sua admissão até a rescisão, tá bom? Entenderam até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Bom, se ficou com alguma dúvida, você sabe que pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Vocês sabem que aqui o canal Programa Social sempre responde as suas dúvidas e tenta ajudá-los da melhor forma possível. E a única coisa que eu peço pra vocês, ó, deixa o meu gostei aqui nesse vídeo, mas faça agora, porque ainda tem muita conversa aqui e você pode esquecer, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Pessoal, o FGTS do saque aniversário, como vai funcionar? Vai ser liberada uma parcela, mais a porcentagem que tem na sua conta, tá? Chegando até R$2.900, tá? Nessa parcela. E mais o saque extraordinário de R$1.000, que totaliza o valor de R$3.900, tá bom? Então, é essa a matéria, realmente, os sites não estão mentindo, tá? Só que tem duas questões aí, tanto o saque extraordinário de R$1.000, e mais o saque aniversário, que pode chegar até R$2.900, dependendo do saldo que você tiver na sua conta e se você fez a opção do saque aniversário, tá? Agora, eu vou passar pra vocês, pessoal, espera só um minutinho que eu vou pegar aqui o calendário de pagamento para quem fez a opção do saque aniversário, tá? Só um minutinho aqui, que vamos ver agora quem fez essa opção do saque aniversário. Vamos lá. Olha, para os nascidos no mês de janeiro, o saque do FGTS começou no dia 3 de janeiro a 31 de março. Para os nascidos em fevereiro, começou do dia 1º de fevereiro a 29 de abril. Para os nascidos em março, do dia 1º de março ao 31 de maio. Para os nascidos em abril, de 1º de abril a 30 de junho. Para os nascidos em maio, de 2 de maio a 29 de julho. Para os nascidos em junho, de 1º de junho a 31 de agosto. Para os nascidos em julho, de 1º de julho a 30 de setembro. Para os nascidos em agosto, de 1º de agosto a 28 de outubro. Para os nascidos em setembro, de 1º de setembro a 30 de novembro. Para os nascidos em outubro, de 3 de outubro a 30 de dezembro. Para os nascidos em novembro, de 1º de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Para os nascidos em dezembro, de 1º de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Agora eu quero passar para vocês também, pessoal, o calendário do saque FGTS do valor extraordinário que foi liberado pelo governo federal. Então, quem nasceu em janeiro foi liberado a partir do dia 20 de abril, que já aconteceu. Para os nascidos em fevereiro, dia 30 de abril foi liberado, que já aconteceu. Para os nascidos em março, começou no dia 4 de maio. Para os nascidos em abril, vai ser a partir do dia 11 de maio. Para os nascidos em maio, vai ser após o dia 14 de maio, nascidos em junho, dia 18 de maio, nascidos em julho, 21 de maio, nascidos em agosto, 25 de maio, nascidos em setembro, 28 de maio, nascidos em outubro, 1 de junho, nascidos em novembro, 8 de junho, e nascidos em dezembro, no dia 15 de junho. Pessoal, vocês entenderam? Bom, se ficou ainda qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu volto respondendo pessoalmente, cada um de vocês, tá bom? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.